Vambora, já tô abrindo uma adenha aqui, hein. Mas se é carreira de quarterback? Jota, você torce pra algum time na NFL? Sim. O meu amor primeiro é por Seara ou Seahaw. Então nós temos aqui, experiência. Cara, eu jogo no All-Madden, beleza? Eu vou botar no All-Pro só pra começar, mas eu jogo no All-Madden. Eu tenho uma certa experiência. Marshall Lynch. Os caras todos aí, eu sou dessa época, irmão. Porque o meu medo de fazer... Repita, já vou decidir, calma. O meu medo de fazer outras posições é algumas posses no ataque e eu nem ser acionado. Ou se eu fazer o ad receiver, por exemplo, ficar pedindo toda hora o lançamento pra mim, que é irreal, tá ligado? Selando assim a minha história com Kendrick Lamar, beleza? Dessa forma, selando... Isso, Kendrick Lamar. Selando a paz. Alguém é contra? Alguém está contra esse nome? Essa aqui eu acho que deixa com a cara muito mais velha. Eu posso botar sem nada, mano. Aí vai ficar com a cara de novinho mesmo. Está chegando agora. Para ser rápido, tem que ser menor? Pois é, mano. Se a gente vai correr, eu vou ter que ser um pouco menor. Tá bom, tá bom. Tá bom, assino, tá bom? Ficou muito forte? Tá bom, pô. 75 de força. Kendrick Lamarley. Está aí. Kendrick Lamarley. 90 de speed. A gente vai correr, hein? A gente vai correr, hein? 75 de força, 90 de agilidade, 90 de speed, 75 de stamina. É isso. Antes de você continuar esse vídeo, eu tenho que te avisar que a 1xBet é a patrocinadora oficial do canal. A 1xBet está pelo mundo inteiro e patrocina também o gigante Barcelona. Você sabe que a 1xBet é extremamente confiável para você depositar e também retirar o seu dinheiro. Se você for maior de 18 anos, faça o seu cadastro com o meu código que está passando aqui, ó, e faça o seu primeiro depósito para ganhar 100% de bônus de volta de até 1.560 reais. Então, nesse final de semana, rodada cheia do Brasileirão, vários jogos vão acontecer para você fazer a sua casinha dentro da 1xBet se você fizer o seu cadastro com o meu código no primeiro link da descrição e do primeiro link também do comentário fixado. Vai lá pagar até 100% de bônus. Valeu? Tá bom, pô, tá aí. Tá bom, pô, valeu, valeu. Tá bom, pô, valeu, valeu. Ah, tô pronto. O maluco tá maneirinho, mano. Tô pronto, pô. Ela deve ser representante ou alguma parada assim, né? Tipo, sei lá. Ela falou, eu não prestei atenção, o jogo tá lá, chama até pra mim. Olha aí, ela falou sobre cuidar da marca, né? Eu vou te ver no combine. Acabei de começar. Te vejo no combine. Vai ter combine, hein? Ferrou, hein? A gente vai errar tudo no combine. Já tô logo alisando, hein? Moleque, cansado, hein? Cansado, hein? Tem um zero centavo já. Não precisa nem ver isso aqui. Quando eu ganhar a ponta, eu venho aqui pra ver. Aí, ó. Jota, teu boneco tá andando, cacado. Postura do jogador. Corredinha de jogador caro. Vambora. O maluco ficou gostoso, mano. Tá legal. Tá maneirinho. Fiz um copo maneirinho pra ele. Boa noite, meu mano. Perdi muita coisa. Tão começando agora. Isso aqui não vai tacar em tu. Você tá falando aí que bem-vindo ao combine. A gente vai testar os quarterbacks aí. Falando sobre o overall, aparentemente. Mas dependendo da sua performance hoje, pode ganhar alguns pontos, né? Acho que sobe com o analógico e desce com o R1L1, né? Pelo que eu entendi. Você faz amor com o suco Lamarley. Legal! Legal! Tá legal demais! Legal! Legal! MD3, MD3. Todo mundo sabe o que é MD3. Tá nice. Tá nice. Tá nice. Tá nice. Tá nice. Sétimo. Tá bom, tá honesto. Não vou nem repetir, tá ligado? Fiz merda. Fiz merda. Fui bom? Vem cá! Legal! Legal! Tá bom! Guerreiro! Guerreiro! Legal! MD3, MD3, MD3 é Brasil. Tá bom, tá bom, tá bom. O que eu tenho que fazer que eu não vi, mano? Ah, pô, mano. Não apareceu que tinha que apertar o quadrado no tutorial. Mas tá lá, né? Como a velocidade tá na nossa vida de uma forma natural... Vem atrás, né? Bullet pass. Só bullet pass. Não, só bullet espécie. Só passe. Não! Mentiroso! Me roubaram! Um nove zero! Me roubaram! Pô, me roubaram esse passe, mano! É, vai ser isso aí, tá bom, tá bom. Beleza? 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 Ah, mano, ficou gostoso. Quem discorda é maluco. Quem discorda é doido. Fala comigo. A Marley Jackson foi bem? Ele foi bem. Mandou escolher meu overall. Qual overall ele acha que eu tenho? Ah, aqui 80, né? 80, 80. Nem eu, nem você. Puxa, Gui, abre só. O gráfico dessa. Gosto dessa. Minha putaria, hein? Tá, legal, legal. Baseado na sua performance hoje... Buxezinho no rating. É só um tempo pra eu acessar esse R$99, chat. Tudo bem. Bem, a gente tem a sua empresa, fama. Isso tudo é você. Ah, calma. Não, tá legal. É conalógico. Cara, aqui vai ser... Preciso aumentar agora. Eu vou assim, eu vou assim. Subimos de level all. 74. E aí, Tio Kay? Aprende, Tio Kay. Pô, eu acho que agora vai ser o draft. Olha lá. Ih, tá atrasado. Atrasado, tá atrasado. Grande dia, finalmente. Finalmente. A vida é boa, Natalie. Eu tô no draft. O programa de perguntas do Luciano Huck tá diferente. Que isso? Qual time será que a gente vai cair, hein, mano? Ah, só tá falando ali pra não ter... Pra ficar tranquilo. O telefone vai tocar. Você vai ser draftado. Grande noite. É isso. Não tem muito o quê? Aqui não tem muito segredo. Dia do draft, eu só quero que o meu telefone toque. Ei. O que é isso, boss? O que é isso, negão? Coach Prime. Coach Prime. Você sabe o que é? É muito bom te conhecer. Depois de ver o que você fez, eu sabia que eu tinha que chegar. Afortunadamente, nós temos que conhecer um amigo. Então, me diga. Descubra a porta. Algum conselho pra mim? Tem algum conselho pra mim? Primeiro relaxa. Primeiro relaxa. Depois de aproveitar a noite, eu tô falando nada demais. Atleta e sucessivo colégio, coach. Eu acho que ele fala de experiência. Não me falo. Eu vou estar aqui pra celebrar você. Mas eu também vou te desafiar. Então, me diga o que você vai trabalhar com as pessoas que você acertou a faculdade. Pior que eu não vi o que ele perguntou. O quê? E aí? E aí? Calma. Calma. Mas eu não vi o que ele falou, mano. Ele falou e tocou. Atenção. Eu tô em casa, porra. Eu estou em casa. Eu estou em casa. Vamos. Ai, eu acredito, mané. O que é isso? Vem foder, filho. Vamos. Moleque, eu não acredito ainda que eu fui draftado pelo meu time na NFL. Vem lá pro reto. Nunca aconteceu. Nenhum jogo. Nada. Nada. Nunca. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Cazaquinho-chave demais que ele está usando, hein? Deixa eu pegar o primeiro para ser formalmente bem-vindos, Cap. Não só para a nossa cidade e essa maravilhosa organização, mas para uma companhia que é a NFL. Honor de estar aqui. Estou pronto para repartir essa cidade. Estou pronto. Vamos fazer o oficial. Estou na oficial. Caralho, muito maneiro. O nosso wide receiver. Bob Wagner. O time é forte, mané. O time é forte. Guerreiro. O time é forte, mané. Chegamos para somar. Jamal Adams. Precisava de um quarterback mesmo, correto? Vai estar confundido. Vamos embora, hein? Começa. Olha que... Legal. La Marley. Que é entre que La Marley. Que legal, pai. Chegamos. Chegamos para acomodar o time. Olha lá, ó. Ó. Um, dois, três. Se rarou. Vamos um passe curto aqui? Era para ser corrida, né? Mas eu quero testar o passe. Vamos embora. Hold. Relaxa. Ih, olha essa câmera, mano. Está muito perto não, essa câmera? Legal. Legal. Valeu, valeu, valeu. Está bom. Quatro jardas. Para quem não está entendendo, né? Tenho que partir agora as jogadas. Vai ficar o Vod? Vai. Proteja aí, doidão. Primeira corrida, tá? Cinco jardinhas na minha ponta. Está tranquilo. Está tranquilo. As jogadas é isso aí. Kendrick La Marley. Vamos, Edcalf. Pega a bola, doidão. O passe foi perfeito. Ele nem tentou, porra. Ele nem tentou, cara. Ah, mano. Ele nem tentou. Ele nem tentou, cara. Ele nem tentou, cara. Que isso, cara? Ele nem levantou o braço, cara. O futebol é um jogo de interesse. Kendrick La Marley. Acertei um espacezinho, fiz umas corridas. Eu me apresentei para a torcida, né? Me apresentei. Vitória. Vitória do Seahawks. O importante é isso. O time getting... Deep Thru, né? O que é Deep Thru? Pré-temporada. Tem que cobrar. Cobrar o quê? Pré-temporada? Mano, caralho. Maneirinha lá. Não, tem que ganhar. Caralho. Mano, essas coisas do Seahawks são muito fodas. Legal, mano. Vai embora, garoto. Legal. Legal. Valeu, 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 Kenneth Walker. Aqui sou eu. Aqui é minha corrida. Aqui eu vou embora. Sai, 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 sai. Ô, ô, ô. Kendrick La Marley. Aqui é o play fake. As they set up to throw. Legal. Touchdown. Legal, mané. Vamos. Vamos. É o processo. É o processo. Mudou a jogada no meio. A bola saiu toda torta, mas isso aí é questão de... Vamos. Tá bom. Primeiro passo para a touchdown. Tá legal. Perdemos para o Goiás. Opa. Calma. Ei, calma. Empate. Jota interceptadas. Legal. Tá legal. Tá legal demais. Podia ter dado mais pontos, né? Legal. Aí poucos vão falar. Olha lá, ó. Ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Mengo. Mengo. Curtinho aqui, ó. Dá para fazer. Dá para fazer. Legal. Agora é para valer. Apostas. Vou fazer apostas. Vou fazer apostas. Agora é para valer, hein? Agora é para valer. Opa. Mete umas leves para o Dripu. Ó. Apostas no chat. Vou completar mais de sete passes nesse jogo? Interrogação. Apostem com os seus pontos no chat. Pode ficar tranquilo que não é o ponto da loja. Então pode ficar à vontade de participar. Short pass. Eu não estava olhando para aquele cara ali, mano. Dekka, faz... O Dekka, faz aquela. Faz aquela para nós. Faz aquela para nós. Faz aquela para nós. Isso é gostoso. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Todo mundo abalado. Clima de velório no vestiário. Me protege, doidão! Vai na marra. Nós não vamos passar. Não passaremos a nossa estreia em branco. Não passaremos. Comemora não, comemora não, mano. E dança. E dança. E dança. 37 a 15 em casa. Só tem o Lamarley, velho. A verdade é essa. 14 passos completos, 165 jardas, 2 touchdowns, 91 jardas corridas. É ruim? Tá ruim? Não tá ruim, tá ligado? Eu avancei. Lembrando que eu tô jogando no All Pro, né? Não é na dificuldade que tu joga, que é no fácil. 75 de over, rapaziada. Não é na dificuldade que tu joga, que é no cére. E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri